Oração do perdão. Hoje faremos uma oração poderosíssima. É uma oração forte, pois ela ajuda a nos liberar do passado, a superar as mágoas e com isso abrir novos caminhos. Então vamos a oração do perdão? Então, buscando eliminar todos os bloqueios que atrapalham a minha evolução, dedicarei alguns minutos para perdoar. A partir deste momento, eu perdoo todas as pessoas que de alguma forma me injuriaram, me prejudicaram ou me causaram dificuldades desnecessárias. Perdoe sinceramente quem me rejeitou, me odiou, me abusou, me abandonou, me traiu, me ridicularizou, me humilhou, me amedrontou, me iludiu. Perdoe especialmente quem me provocou, até que eu perdesse a paciência e reagisse violentamente, para depois me fazer sentir vergonha, remorso e culpa inadequada. Reconheço que também fui responsável pelas agressões que recebi, pois várias vezes confiei em pessoas negativas, permiti que me fizessem de bobo, de boba e descarregassem sobre mim o seu mau caráter. Por longos anos, suportei maus tratos, humilhações, perdendo tempo e energia, na tentativa inútil de conseguir um bom relacionamento com essas pessoas. Já estou livre da necessidade compulsiva de sofrer, e livre da obrigação de conviver com essas pessoas e também com ambientes tóxicos. Iniciei agora uma nova etapa na minha vida, em companhia de gente amiga, sadia e competente, e queremos compartilhar sentimentos nobres enquanto trabalhamos pelo progresso de todos nós. Jamais voltarei a me queixar, falando sobre mágoas e pessoas negativas, e se por acaso pensar nelas, lembrarei que já estão perdoadas e descartadas da minha vida íntima definitivamente. Agradeço pelas dificuldades que essas pessoas me causaram, porque isso me ajudou a sair do nível comum e entrar no nível espiritualizado que estou agora. Quando me lembrar das pessoas que me fizeram sofrer, procurarei valorizar suas boas ações e qualidades, e pedirei ao Criador que as perdoe também, evitando que elas sejam castigadas pela lei da causa e efeito, nesta vida ou em vidas futuras. Dou razão a todas as pessoas que me rejeitaram, que rejeitaram o meu amor e as minhas boas intenções, pois reconheço que é um direito que assiste a cada um me repelir, não me corresponder e me afastar das suas vidas. Agora, sinceramente, peço perdão a todas as pessoas a quem, de alguma forma, consciente ou inconscientemente, eu ofendi, injuriei, prejudiquei ou desagradei. Analisando e fazendo um julgamento de tudo o que realizei ao longo de toda a minha vida, vejo que o valor das minhas boas ações é suficiente para pagar todas as minhas dívidas e resgatar todas as minhas culpas, deixando um saldo positivo ao meu favor. Sinto-me em paz com a minha consciência e, de cabeça erguida, respiro profundamente, prendo o ar e me concentro para enviar uma corrente de energia destinada ao eu superior e, ao relaxar, minhas sensações revelam que esse contato foi estabelecido. Agora, dirijo uma mensagem de fé ao meu eu superior, pedindo orientação, proteção e ajuda para a realização em ritmo acelerado de um projeto muito importante que estou mentalizando e para o qual já estou trabalhando com dedicação e amor. Agradeço de todo o coração a todas as pessoas que me ajudaram e comprometo-me a retribuir, trabalhando para o bem do próximo, atuando como um agente catalisador do entusiasmo, da prosperidade e da autorealização. Tudo farei em harmonia com as leis da natureza e com a permissão do nosso Criador, eterno, infinito, indescritível, que eu, intuitivamente, sinto como o único poder real, atuante, fora e dentro de mim. Assim seja, assim é e assim será. Amém.